Você, eu tô fazendo errado, na verdade tem que molhar a carne, mas enfim. Nós temos o... Cartuchito! E bem-vindos ao Cartuchito! Hey, Kirby Dreamland piscando! O Wilson, não sei se você sabe ler, mas tava escrito Dream Course, não Dreamland. Eu sou o Wilson e não sei ler, eu sou burro. Ah, Wispy Woods, por favor. Gordo! Gordo! Qual é o Wispy Woods? Ah, o primeiro? Que é a primeira mesmo? Claro! Um jogo muito relaxante, de mais uma vez um joguinho meio de golfe da vida. Eu não faço ideia como é que joga esse jogo. Não me lembro. Power, better... Dá exit. Que, que, que? Sei lá, cara. Não, é tudo igual, deixa aí. Tá, dane-se. E aí, o Kirby rolando! Então, esse jogo é um golfinho do Kirby, cara. Na real é ser um... Um golfinho! Um golfinho do Kirby! Mas é um... Jesus! Nossa, que bagunça é essa que tá acontecendo, cara? Que bagunça é essa que tá acontecendo, cara? Por que eles tão se matando? A gente tem que fazer jogar! Para! Cara, é um jogo muito simples e muito relaxante e muito bonito, meu. Tá. Derruba tudo. É a moral. É a moral matar eles? A moral é você matar... Mata qualquer um aí, daí vai abrir o buraco pra você ir embora. Deixa eu ver. É isso. Uau... Eu nunca joguei esse jogo. Tá. Eu já. É assim? É assim. Daí agora abre o buraquinho ali. E você tem que cair ali. Daí vir, é tipo golfinho. É tipo golfinho. É mini-golfinho isso. É mini-golfinho. É mini-golfinho. É que o de Kirby... Cara, foi isso que eu quis dizer. Kirby de Dolby. Ah, peraí. Ah, você já... Mas aí, qual é a graça? Se você já colocou a parada toda aqui? Não sei. Ué? Achei que era velho. Tem que matar os bichos pra liberar o buraco. Opa. É. Opa! Que isso? Que que eu... Eu apertei errado, eu achei que era só soltar, mano. Cara, olha que fundo bonito aquela montanha. É, né, e a gente tá no ar, cara. A gente tá voando pacas. E aparentemente em cima da Holanda, porque tem um rendement. É verdade. A perspectiva parece de jogo de Game Boy. Tem uma perspectiva bem básica, aquele... É, tipo... De frente total, sabe? Por que eu fiz isso? Que horror. Ei, você pegou as estrelas. Que que rolê é esse? Ah, entendi. Tá, então tem que pintar as estrelas. Tipo, quando eu pinto, por exemplo, você tá com uma estrela agora, eu tô com duas, porque eu pintei aquela estrelinha ali. Agora são minhas. Meu Deus, é difícil acertar esses buraquinhos. Cara, é porque a gente é muito ruim. Mas voltando... É, a primeira vez que eu tô jogando esse jogo na minha vida. É, eu jogava em emulador. É? FUUCK! Eu nem conhecia esse jogo na real. Meu Deus! Que lixo! Tá, tem que bater bem fraquinho, então. É. Aêêêê! Uou! Marabéns. Ah, você leva as estrelas, tá certo? Eu roubei elas, então! Maldição, Wilson! Olha o seu bichinho bravo. Seu curbinho. Ah, um acerto, acabou. E acabou, é. Amor, cara, você tem que dar um tiro longo, como um morteiro. Vê aí, você já jogou, eu não sei como é que faz. Testa todos os botões, testa todos os botões. Ficou escuro, por quê? Olha só. É verdade? É o sol passando por trás das nuvens. Como você faz isso? Ah, não, isso aqui é pra dar efeito, mas eu queria ir pra baixo, na real. Eu apertei pra baixo e pra cima, não fez. Qual botão? LR? Y, X, B? Calma, Wilson. Aí, era isso que eu queria. Ou não? Não, não era isso. Cara, eu não faço ideia. Aqui, é isso que eu queria. Como? Peraí, isso. Não pode dar O, B. Não, não pode, é, cuidado ao absorvente. Que absurdo. Wow, wow, wow. Yeah. Wow, wow. Yeah. Holy shit, como faz isso? Cara, você tem que ser Kirby. E como eu sou um Kirby? Aperta pra cima. Cima agora? Isso, ó. Ah, é fácil até. É bem fácil, é bem simples mesmo. Não pode dar O, B. Aqui dá O, B. Aqui não dá O, B. Dá Out of Bounds. Agora, eu não sei o que faz isso, mas eu acho que deve ser tipo Sinuca. Quanto mais, quando você coisa pra... Uuuuuh. Pô, pra que isso? O que acontece? Pra que Wilson? Eu posso te bater, que legal. Eu não vou jogar Sinuca com você. É, essa é a moral. Você sofreu. Fez... Vamos lá. Super força. Que jogo legal. Ativar. Yeah. É o tipo de jogo que eu ignorava por isso. Tipo, ah, Kirby. É bobinho, né? Não, eu gostava. Cara, teve uma época que eu me engajei tanto em Kirby que eu queria jogar tudo do Kirby. E não tinha muita coisa, na verdade. Era um jogo que... Como é que eu vou dizer? O Kirby normal? Cara, eu digo isso tipo em 90 e anos... Tipo, até 99. Tinha pouquíssimos Kirby pra jogar. E era o que eu mais queria jogar por causa que eu achava o Kirby muito maneiro. Muito legal, sabe? O meu amigo tinha um jogo de Game Boy e eu achava tipo, uau, que jogo massa. Tipo, maneiro. E era um Mario, só que voava, sabe? Eu pensava nisso. Eu achava muito legal. E roubava poderes. Não, mas não roubava ainda. Ou roubava, eu não lembro. Ele sempre roubou. Só que ele não ganhava chapéuzinho. Ah, tá. Depois, acho que só no Dream Land 3 que ele não rouba, não sei. Entendi. Mas Kirby é bem raro de achar a fita. Eu acho engraçado. É, cara... Na época do Super Nintendo, eu nunca joguei Kirby. Então... Eu conheci ele no Smash Bros. O que eu acho estranho é que ele é um personagem super carismático. Todo mundo ama ele. Mas não tem as fitas, cara! De fato! Né? Então tipo, o que que tá acontecendo? Por que vocês amam, cara? Assim, não existe. É, tipo, por que vocês amam um cara se ninguém tem a fita, sabe? Tipo, não ninguém, mas óbvio. Mas poucas pessoas tiram. Ah, atravessa. Por que a tela fica escura do nada? Eu não tô entendendo nada. É a câmera, sabe? Quando a câmera mira pro sol, depois mira pro lugar escuro. Não, eu tô chutando. Não sei. Não sei. Deve ter nuvem em cima, sei lá. Não, não é isso que eu quero. O que eu quero é o seguinte. A água mata? Cara, a água não é uma boa, mas... Isso parece... Marble Madness. Marble Madness. Marble Madness. Ahn... Meio. Você foi tonto? Por que? Porque eu caí na água. Agora eu morro afogado. Meu Deus. Esse brother mata. Cara, ele é de espinho, então com certeza ele faz alguma coisa errada. Tem que bater quando estiver por cima. Assim, ó. Ahn... É mesmo? Pior que é, ela não sabia. Oh, meu Deus. O que que tá acontecendo comigo? Sabe, tipo, o legal desse jogo é que pra... Eu quero bombom? Sim, eu quero. E você não quer bombom por quê? Por que esse? É o humor do meu personagem agora que leva em consideração? Tem estamina o bichinho, né? Mano. Ele tá morrendo. Ahn... Acho legal como eles convencem que esse jogo é 3D, é apenas com os quadriculados ali. É, então, né? Não de fato, seu hominho tava sem estamina mesmo. Seu hominho. Seu Kirby. Seu Curbinho. Seu Curbinho. Seu Curbinho. Curbinho é tão lindo, cara. Curbinho, cobrinho, cobrinho. Ca... Curb... Come on. Woo! Que lixo. Bom, saiu da água, pelo menos. Agora você consegue me ver. Oh, agora eu estou morrendo. Nossa. Mas e aí, Wilson? Qual é a boa, cara? Qual é a boa? Cara, você não quer contar sobre hoje cedo? O que que aconteceu hoje cedo mesmo? Um cara quase morreu dentro de casa. Um cara caiu dentro de casa. Tá. Eu acho melhor você contar isso, porque eu tava meio que dormindo. Eu dormi mais que você. Rolado por aqui, parece que você tem um sono pesado. Pacas. Sim, eu tenho. Pra quem não sabe. Eu tenho. Ele dorme rápido, mas depois que ele dormiu, já era. Você nunca mais vai falar com ela na vida. Até ele acordar... Ah, é... Praticamente... Uou, mas... Eu não sei se eu saí do cenário. Eu não sei se eu saí do cenário. Enfim, prossiga, Wilson. Então, o meu telhado na minha casa tava terrivelmente estragado. Uhum. Então, tivemos que chamar um pessoal pra vir consertar o telhado. E eles ficaram, tipo, meses enrolando, falando... A gente vai, só que tá chovendo agora, então a gente não consegue ir, saca, esse tipo de coisa. Oh, legal. Aí, tipo, eles vieram só esses dias agora e começaram a consertar, de fato, o meu telhado. Só que, como o telhado tava bem judiado, eles tivemos que trocar todas as telhas do telhado. Sim. Então, eles tiraram todas as telhas do meu quarto, né, que é onde a gente tava dormindo, e, de manhãzinha, eles começaram a colocar as telhas de volta. Então, aquele barulhão potencializado por causa do que eles estão no seu telhado. Não, muito barulho. Muito barulho. Aí, eu lembro, o Ronaldo, ele virou, ele acordou. Você acordou, de fato. Eu tava dormindo, eu olhei por causa do barulheiro, infernal, dava pra ver o sol através do teto, saca? Uhum. Aí tipo, você virou pra mim e falou Wills, Wills Eu... Cheio de ramela no olho, saca? Aí você, deu ruim, cara? Eu falei isso? Você falou, vai dar ruim, eu acho Eu tava sonando Você não lembra? Sério? Eu achei que você sabia Eu não lembro, cara Eu nem comentei com você depois, porque eu achei que você tava ciente Que tava falando Você falou, vai dar ruim, eu acho, se eu não me engano Aí eu falei, é, eu acho que vai mesmo Vai dar ruim Aí tipo Aí depois os caras apertaram a campainha aqui Pra me chamar, pra eles usarem a tomada Pra eles ligarem uma máquina de cortar As tábuas que tem em cima do terá Nem sabia que em cima do terá tinha tábuas, pra falar a verdade É aquele melhor barulho do mundo Você sabe imitar, você imita, vai Cara, é igualzinho É isso mesmo Só que potencializado, porque a gente ouvia só o eco dele Em cima do teto Em cima do teto, então a gente ouvia só as vibrações mais fortes mesmo Nem sei como é que faz E depois cortava a madeira, a madeira caia no telhado Aí tava assim Cara, muito inconveniente Aí a gente começou a zoar Mano, logo, logo caiu um cara aqui dentro E de fato deu um Fazia os Sim Aí tipo, mano, não precisa de cair um cara aqui dentro do nada O cara tipo Aí de boa, do nada Aí caiu um cara aqui Oh, oh senhor, desculpa o senhor É, a gente pensou, imagina que engraçado se caísse o cara Oh, desculpa aí, a gente só Então Não sei nem o que falar, sabe Seria, puta f... Seria hilário, sabe, se caísse um cara do nada Quebrando tudo Caí na televisão, das coisas A poeira levantando Aí ela levanta um senhorzinho Porque eles eram tudo meio tiozinho Sim Oh, desculpa, 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 desculpa Oh, desculpa, desculpa, senhor Tem gente que ia pensar Meu Deus, ok Acabou o cartuchito, estragou? Acabou tudo Caiu, caiu, caiu em cima, caiu em cima da TV Acabou o cartuchito Não tem nem o que fazer O legítimo, a casa caiu, sabe A casa caiu A casa caiu literalmente, meu Oh, se liga que você vai dar um especial de tornado agora É, sério? Como? Mano, só vai Só vai? Só vai E o poder! Não fez Eu tenho que apertar alguma coisa pra selecionar? Aperta agora, aperta Sei lá Ah Eu posso controlar isso? Não sei Mas é maneiro, né? Ele tem poder do Kirby, então? Esse jogo é muito legal Ele tem os poderes? Porque eu quero sorvete, eu não quero Eu nem gosto Onde que vai a comida que eles estão querendo? Você pode dar o poder de novo, cara Vamos ver Esse dá mais um boost na minha tocada É, mais um boost na tocada Ah, eu posso controlar isso mesmo É por isso que eu fui reto igual um tonto Cara, eu não tô gostando desse curso Curse Porque ele é muito acidentado Eu não gosto de terreno acidentado Acidentado? Acidentado é... Rolou alto dos acidentes Mano, olha só Eu vou fazer uma loucura agora Olha só Que vocês nunca viram O Kirby nunca viu uma loucura tão louca Olha só Achei que você ia bater em mim Ia ser engraçado Tem que matar os caras pra ganhar comidinha Porque vocês estão morrendo de fome Eu sei Cara, mas o... Enfim Se caísse o cara ia ser muito chato E de fato Não como se tivesse... Não caiu um cara Mas... Caiu terra no telhado Caiu terra aqui no quarto E... Afundou uma parte do teto É a verdade da torta Ou seja... Eles quebraram... Fora a lâmpada também Que eles estragaram a lâmpada no meu quarto Meu... A gente ficou... A gente ficou no escuro praticamente Ah, os caras zoaram Ah, é... Por muito tempo Aí eu pedi pro cara Você vai consertar a lâmpada? A cara vai... Pode deixar, pode deixar Eu estraguei o filme Mas depois eu consigo Coloco, coloco, sabe? É, não... Tipo, então... Mano, eles estragaram... Quebraram mais que consertaram E depois a gente foi almoçar, né? Porque, tipo... Ah! Eles estão quebrando tudo Não vai dar pra gravar Vamos almoçar, então Sim E aí eu fiquei pensando Mas, meu, João A gente tá... A gente tranqueou toda a casa A gente saiu A gente chega lá Tem um cara preso falando Ah, eu tô preso aqui Tem que conseguir saber Ah, meu, que horror, cara Mas é... É bizarro isso, meu Como a galera curte estragar Nossas paradas É, sempre que não vai gravar Acontece mil coisas Puxa, bem na frente Você snookou o buraquinho, né? Snookei, vamos, vamos Vem, Kribe, vem Vem, Kribe Como assim? Agora você pode rodar Que massa Eu acho que é o B que usa isso Ah, não! Não, você vai pegar tudo Não! Ah, eu também tô morrendo Ah, é verdade Ah, não Agora você vai pegar duas a mais Eeeh Cara, que merda, meu Você pegou seis pontos, cara É verdade Nossa Ah, você tem que pegar Você matar os caras pra ganhar frutinhas Não é? Olha ali meu Kirby Todo amarelinho Parece de baunilha E desistiu da vida, parece Eu adoro baunilha Yeah É tipo um nome legal É um nome legal Agora a gente vai continuar isso, mano No próximo episódio de Carte Chico Que será? Baunilha Baunilha É um nome legal É um nome legal